E aí galera! Beleza? A gente vai estar com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no nosso querido e adorado e que nos surpreende, por mais que esteja velhinho, né? Entre aspas. Bom galera, seguinte mano, hoje vamos levantar aqui uma discussão. Não é de hoje que a galera da comunidade vem descobrindo coisas, por mais que o jogo já está aí há 4 anos, certo? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar pra vocês. Vou ter que falar muito aqui. Um pouquinho, um pouquinho. Calma, calma que só um pouquinho. Mas, eu já trouxe vídeos aqui no canal. Por exemplo, o mais recente foi a carta encontrada dentro do lixo, ligada ao assassinato daquele espírito que aparece no monte gordo, que tem o nome embaixo escrito de Jock. Tem missões, tem uma missão que você ajuda dois casais de velhinhos que é fissurado em celebridades dos Estados Unidos, eles ficam funcional tudo sobre celebridades. E quando você encontra eles com o Trevor, o... eu não lembro muito bem o nome do senhor. Ele confunde o Trevor com esse artista, né? Que é o Jock Crowley, que inclusive até é um cara que está se candidatando a governador aí do estado de San Andreas. E tudo indica que essa carta, galera, era uma pista em relação a esse fantasma. Ali tem informações em relação a esse fantasma. Como também, galera, numa screenshot de apresentação do jogo, quando o Trevor, ele taca aquele isqueiro que ele queimou a fazenda dos irmãos O'Neal's. Não sei se vocês lembram dessa missão, mas uma das... acho que a terceira missão, quando o Trevor aparece, nessa foto, né, desse screenshot, tem um risco no céu, como se fosse de um avião subindo, um avião descendo. E esse... essa screenshot, ela dava uma pista em relação ao disco voador que tem no fundo do mar. Ou seja, três anos a galera descobriu isso aí. Essa parada que eu mostrei pra vocês da carta do Jock, quatro anos. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui foi descoberto recentemente e vai gerar muita dúvida, muita discussão, porque até agora ninguém sabe mais ou menos o que isso quer dizer, certo? Então, ó, pra vocês aí que quiserem fazer, não adianta vocês repetirem a missão. Você precisa ter um safe... um safe... um safe... um save... é... na missão que pega a missão que você ajuda o Lamar. Então, ó, nós temos que ir lá pra... pra serraria, certo? Ó, nessa parte aqui. E todos nós que aqui é uma parte que tem muita... muitas árvores, florestas e tal. Eu vou fazer a missão aqui e no final da missão eu vou explicar pra vocês aonde eu quero chegar, beleza? Mas essa parada é bem daorinha, mano. Gostei. Isso aqui é daora. Então, vamos realizar aqui a missão que a gente tem que salvar o Lamar. Depois que a gente realizar ela, eu continuo explicando pra vocês, beleza? Pessoal, acabamos de realizar essa missão. E eu vou explicar pra vocês aqui pra gente finalizar esse vídeo. Seguinte, depois que você realiza essa missão, você precisa trocar pro Trevor. Então, se você repetir a missão, isso não vai ser possível. E quando você troca pro Trevor, galera, toca uma música dentro do carro do Trevor que tá falando pra ele um... Cara, é uma pista, é uma mensagem, é um mistério, é algo que assim... É muito difícil de decifrar. Mas o interessante é que depois que você faz essa missão o Franklin, ele recebe, né, a visita dos federais. Vocês vão ver aí que ele vai receber a visita dos federais. Ó, quando você termina de falar com o Lamar, aparece os dois aí, ó. E os caras, eles pedem pra ele acabar com o Trevor. Essa é a grande realidade. Eles falam ali que o Michael dá pra, né, ó lá, matar o presidente, tá, invadir. Se você prestar atenção na conversa deles, algo precisa ser feito, ó lá, o Trevor vai aposentar, ok, os caras querem acabar com o Trevor, querem matar com o Trevor, porque o Trevor, ele é muito problemático. Ele tem muita... Ele arruma muita confusão, né? Pode ser isso, pode tentar decifrar isso aí. E... É... Isso só acontece com o Trevor, tá? Detalhe, só acontece com o Trevor. E o que você precisa fazer, depois que fazer essa missão, é essa daqui, ó. Se liga. Deixa acabar aqui a missão. Vou até cortar aqui já. Ó, fizemos aqui a missão, certo? E, ao trocar pro Trevor, escuta essa canção, que é mais ou menos uma mensagem, ó. Trocando pro Trevor, se liga. Ó, vou ficar até quieto. Você viu? E depois ele recebe uma ligação. Ligação da Patrícia. Eu não deveria ter ligado. Patricia! Mrs. Madrezzo! Ei! Você se comporta, Trevor? Ó. Sim, sim, claro. Patricia. Ele recebe essa ligação aí. Muito importante. Vamos deixar ele falar? Eu tenho que ir. Tá. Beleza, recebeu a ligação da Patrícia. Certo? Então, galera. Você viu que nós ouvimos uma música. Normalmente, nenhuma música no jogo, ela... Quando tá tocando, ela tem a tradução. Vocês viram que houve uma tradução. Na tradução, eu até coloquei aqui no celular, pra depois não... poder falar pra vocês. Mas, se você pesquisar, pegar essa música, pegar em inglês e pesquisar, é uma... Existe essa música. É uma música real. E é uma música que é relacionada a alguns ursinhos, o Ted, uma parada assim. Pesquisa pra vocês verem no YouTube a relação a essa música. Você sabe que o... O... O Trevor, ele tem um ursinho no... 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 No para-choque do carro. Mas, eu não sei se isso quer dizer alguma coisa. Mas, ó... É basicamente isso aqui, ó. Se você hoje for no mato, que é o que tava ali, você vai ficar... Que tá traduzido com uma grande surpresa. Se você ir na floresta, você vai ter uma grande surpresa. Alguém já ouviu essa música alguma vez em outra situação? Alguém ouviu dessa forma? Alguma música que... É como se fosse uma mensagem de alguém. Porque aparece a tradução embaixo, galera. Nenhuma música no jogo você tem a tradução dela, cara. A não ser um diálogo de alguém. Então, tudo indica que... Não sei. Foi uma mensagem no telefone, foi uma mensagem no rádio. Mas... É a segunda vez que eu vejo isso. Ó, tô ligando mais uma... A Patricia tá ligando mais uma vez. Ó. Ó, mais uma... É a segunda vez que ela liga. Ó lá. Mais uma vez ela ligou. Então, o que vocês acham, galera? Vocês acham que... Essa mensagem... Tá querendo levar a gente... Em algum easter egg... Alguma coisa relacionada ao jogo... Que talvez já foi descoberto. Que talvez ainda não foi descoberto. Eu só sei, velho. Que é muito estranho. Isso só acontece depois... Que você faz a missão. Que você salva o Lamar. Fez a missão, salva o Lamar. Troca pro Trevor e você escuta. Se você for no mato hoje... Ou na floresta hoje... Você vai ter uma grande surpresa. Que surpresa é essa? Bom... Que mato que é esse? Que floresta que é essa? Nós não sabemos, cara. Até o momento. Mas... O que eu posso fazer aqui... É o seguinte. O local onde a gente salvou o Lamar... É nessa região aqui, ó. Normalmente... Esse local aqui... É o local onde tem... Digamos que uma floresta, certo? Um mato. Aqui na tradução tá mato. A gente vai lá... Pra saber se vai acontecer alguma coisa. Existe três pistas. Tendo o pé grande... Mas é uma quest que você faz com o Franklin. É... A comunidade da gringa acha que... É alguma coisa relacionada a um peiote. Eu não sei se existe um peiote... Em alguma floresta dessa. Mas a galera acredita que possa ser que existe um peiote. Você que é do Playtime, da antiga geração... Pode conferir. É... Infelizmente... Não adianta você repetir. Já falo mais ou menos. Não adianta você repetir a missão. Você tem que ter um save... Justamente nessa missão aí. Pra você ouvir essa mensagem. Posso ser um peiote... Ou simplesmente... Alguma coisa relacionada... Ao mistério do jogo. Então... Eu vou pra floresta. Certo? E vamos ver se vai acontecer alguma coisa lá. Se vai ter alguma coisa. Qual é a surpresa? Qual é a grande surpresa? Só sei que... Pesquisa essa música. Vocês vão encontrar essa música, mano. E... O cara... I love you today... I love you... I love you today... Não sei cantar inglês. Mas é... I love you today... I love you today... I love you today... I love you today... Você pesquisar essa música... Você vai encontrar que ela existe, mano. Vou até deixar na descrição essa música pra vocês ouvirem aí. É uma música que quando eu pesquisei em relação aos ursinhos malucos aí, velho. Bora lá. Bom, galera. Estamos aqui numa... Numa floresta. Isso aqui também é uma floresta do jogo. E... Cara, eu tô com save aqui, certo? Eu coloquei um save separado. Por mais que eu tenha feito essa missão, eu coloquei um save separado. E resta saber o que é essa surpresa, cara. O que é, o que tem a ver com essa surpresa. Então você que curte esse estilo de vídeo, mano, me ajuda a tentar decifrar qual é a grande surpresa que tem pro Trevor. Ó, com essa câmera aqui, eu consigo locomover mais rápido e andar em todas as florestas do jogo, certo? Em todos os lugares do jogo aqui. Não fala tempo, não fala hora. Ó, peraí. Ó, peraí. Eu vou pegar ela com o Franklin também. Essa garota aí, levar pra casa e brincar com ela. Ó, outro local que temos essa floresta é essa parte aqui, que é justamente a parte aonde salvar o Lamar. Então, galera, sinceramente, cara, eu não consigo, é, sequer, chegar a uma conclusão de qual seja essa surpresa aí. Possa ser que, possa ser que não tenha nada, 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 nada. Mas até o momento... Cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é os fragmentos aí do Leonardo Johnson. Bom, vai ficar na mão de vocês, por enquanto. Se eu souber aí mais coisas sobre isso, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Ó, ainda... É... Ainda é três horas da tarde. Essa surpresa... Tá falando que é hoje. Rapaz, o que será que tem aqui, mano? Bom, galera, é muito difícil decifrar isso. Por enquanto, nós não sabemos o que é, mas... Qualquer novidade sobre isso, eu trago um vídeo aqui no canal, beleza? E isso é muito interessante, cara. É... Today... Surprise... Alguém já ouviu essa música em outra situação? Com outro personagem? Bom, se você já ouviu, comenta aqui embaixo. E é isso aí, galera. A gente pode cometer equívocos aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Isso que foi mais um vídeo. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. Foi. Tchau, 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 tchau.